E aí, pessoal, viemos fazer um passeio aqui perto de Squamish agora. Temos de jipe hoje aqui, ó. Rafael veio no Vitara dele, Afonso com a caminhonete. E acabamos de chegar na estrada de terra, paramos ali atrás para zozear o pneu. E vamos ver o rio aqui. Aí, fala alô aí, Rafael. Alô? Mais uma paradinha na beira da estrada aqui, tem bastante água descendo. Ixi, tem um carro vindo aqui jogando. Vamos dar uma olhada aqui. Tem água caindo para todo lado, choveu muito esses dias. O volume de água está mais do que o normal. Essa placa aqui, ó, é um sistema de alarme. Está escrito ali, ó, cuidado, porque o nível da água muda muito rápido e vai tocar um alarme se tiver subindo e é para sair de perto. Mais uma cachoeirazinha no meio do caminho. Tinha várias cachoeirazinhas dessas, sim, na beira da estrada. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Não prestei atenção no mapa Virei pra esquerda aqui Era pra ter continuado indo na direita Aí essa Essa subidinha aqui Só continuou É bem íngreme até aqui Não dá pra ver muito bem no vídeo não Mas é até bem íngreme e estreito E aí lá na frente tinham as árvores caídas Não dava mais pra passar Tivemos que Tivemos que voltar Pra poder virar ali É aqui Aqui é o final Tem umas árvores ali E aí não dava mais pra passar É isso aí Tivemos que voltar E virar no outro lugar lá Esse lugar aqui tinha bastante água Uma esposta d'água grandona Aí o Rafael foi na frente Que nós descemos daquele lugar Que a gente virou errado Tava tentando filmar ele Mas o cabra tava com pressa Parece Foi sim embora Não consegui Não consegui filmar muito ele não Fica pra próxima Não consegui filmar nada Não consegui filmar nada Não consegui filmar nada Acabou a estrada Acabou a estrada aqui Vamos passar na pontezinha Terminar de chegar a pé Toma um por vez Porque se morrer Vai um por vez Porque se morrer só um Não consegui filmar nada Gostou da ponte, Monge? Não sei. Não sei. Bia, o que você achou da ponte? Ah, Bia não sabe mais falar. Eu sabe. Sabe? Como foi a ponte? Legal? Uh! Boa! A gente tá caminhando aqui pra tal da mina. A Bia com a bota da chuva, a Vange com a bota da chuva aí, Bia. Galocha. Sabia, Bia? Bia, vem aqui. Sabia que tinha uma galocha em português? Não, sabia? É. É. Pois é. Caminhando aqui. Chegar até na mina lá. Parece que é dois quilômetros de caminhada. Devemos estar na metade do caminho agora. Mas é só uma trilhazinha assim. Estamos aqui no final da caminhada, ó. Achamos uma cachoeirinha aqui. A tal da mina diz que era aqui, ó. Tem um monte de ferro, um monte de coisa enterrada aqui. Um monte de coisa destruída mais ali no fundo. Mas não achamos muita coisa ainda não. Bia, olha aqui. Como que é esse lugar aqui? É? É? É uma cachoeira bacana? É? Tô achando aqui a mina. Ih, tá uma achando? Onde que tá? Aponta aí. Tem um prédio ali, ó. Que parece que ainda não foi destruído. Vamos ver. Uau! Olha a Bia. Ah, diz que tem... Diz que tem... É... Contaminação, sei lá de quê? Tô falando lá. De várias coisas. Bia, stay out. Olha lá, Bia, que legal. Ó. Uou! Olha que estilo do trato. Acho que o filme do Jason foi feito aqui, não é? E aí, Bia? Pode ter seguido. Pegando de volta no carro aqui agora, vamos atravessar a ponte de novo. A Bange vai ser a primeira cobaia. Bange, dá um alô pra câmera aqui. Tchau! K. Vamos lá, vamos lá.